Música Tal como em Janeiro, Fevereiro revelou-se o mês perfeito para 9 jogos índios terem a oportunidade de destacarem. Na nossa lista temos títulos marcantes como Little Nightmares 2 e Persona 5 Strikers, assim como os grandes exclusivos Destruction All-Stars e o Bravely Default 2. Para acrescentar a cereja ao topo do bolo, o reboot Ghosts and the Goblins Resurrection veio literalmente ressuscitar os clássicos dos anos 80, Ghosts and the Goblins e Ghosts and Ghosts. O que poderemos querer mais? Fica a par dos jogos do mês. Super Mario 3D World com Bowser's Fury é um port Super Mario 3D World originalmente lançado para a Wii U, enquanto que Bowser's Fury é um novo mini-jogo que surge incluindo nesta nova versão. Seu ouvido e publicado pela Nintendo, em Super Mario 3D World opta por jogar com Mario, Luigi, Peach e Toad enquanto salvas o reino das anafadas. Cada personagem tem o seu próprio estilo de jogabilidade. Luigi pode pular muito alto e Peach pode flutuar. A Princesa Rosalina também aparece com um personagem jogável mais tarde nesta aventura. Alcança a meta em vários percursos coloridos, enquanto coleta estrelas verdes, moedas e power-ups. Mario e os seus amigos podem utilizar uma grande variedade de power-ups. O Super Geese, por exemplo, concede-lhes habilidades felinas como escalar e arranhar. Desfruta do modo coop local e online que vai até aos 4 jogadores. Os jogadores competem para ver quem atinge mais rapidamente a meta e quem consegue a pontuação mais alta. Bowser's Fury é um mini-jogo 3D de mundo aberto em que Bowser tornou-se gigante e perdeu o controlo. Explora o lago dos esgatos e as suas ilhas, juntando forças com o alinhado improvável Bowser Jr. para trazer o seu pai de volta ao normal. Outro jogador pode assumir o controlo de Bowser Jr. ajudando a atacar inimigos e armazenando power-ups. Desvia-te os ataques de fúria do Bowser e aventura-te neste mundo único. Este porto traz algumas melhorias adicionais. No Super Mario 3D World, os movimentos dos personagens são mais acelerados e o sprint aumenta mais rapidamente. Ambas as aventuras suportam um novo modo de fotografia. Pausa o jogo e obtém a foto perfeita. Aplica filtros e decora as tuas fotos com selos. O jogo saiu no dia 12 de fevereiro, exclusivo para a Nintendo Switch. Se é ouvido pela Nihon Falcom e publicado pela Nice America, Adol Christen e seu companheiro Doggy chegam a Baldug, uma cidade situada no Império Roman. Antes de conseguir lá entrar, Adol acaba por ser preso, ocasião que o leva a conhecer Aprylis, uma mulher misteriosa que o transforma num monstro. Adol a passa assim a possuir poderes sobrenaturais e a habilidade de exorcizar monstros. Utiliza o teu monstro para afastar as ameaças originadas da dimensão de Grimald Nox, desvenda os mistérios por trás da maldição monstrum e a verdade por trás da agitação em Baldug. Controla vários personagens principais, que podem ser alternadas a qualquer momento. Joga com os seus notórios monstros, cada um possuindo os seus próprios estilos exclusivos que lhes concedem habilidades únicas. Gasta SP para soltar as habilidades exclusivas de uma personagem em batalha. Os novos modos Boost e Gift elevam temporariamente o dano dos teus ataques, fortalecem as habilidades das personagens e aumentam a velocidade dos teus movimentos. Mecânicas clássicas como Flash Touch e Flash Card também estão de volta para ajudar-te a superar os teus oponentes. Explora a grande cidade, aceita missões para ajudar os seus habitantes e entra no Grimald Nox para derrotar as ameaças que estão a consumir Baldug. A Dice 9, o Monstrum Nox, foi lançado a 5 de outubro para a Playstation 4, tendo sido originalmente lançado no Japão em 2019. Versões para PC e Nintendo Switch também estão a caminho. Blue Fire é um jogo de ação e aventura indie desenvolvido pela Robby Studios e publicado pela Graffiti Games. O novo herói acorda, explora o reino devastado de penumbra e descobre os seus maiores segredos. Enfrenta áreas repletas de adversários perigosos, aventurando por templos e regiões abandonadas. Prepara-te para grandes desafios de plataforma em que tens de dominar a arte do movimento para evitar armadilhas fatais. Encontra sobreviventes que te ajudarão na tua jornada e realiza diversas missões para coletar itens valiosos. Penumbra está cheio de colecionáveis e itens para descobrir. Experiencia estilos de luta distintos e participa em intensas lutas contra bosses. Abre caminho pelos terror de penumbra com equipamento adequado. Melhora as tuas espadas, apanha ongletos preciosos e desbloqueia novas habilidades para tornar-te ainda mais forte. Além disto, tens o Vácuo. Uma terra distante de penumbra em que podes descobrir desafios de plataforma complicados e coletar valiosas recompensas. O mundo das trevas está à tua espera. Este título indica-se no dia 4 de Fevereiro para a Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Ghosts and Goblins Resurrection é um reboot que junta elementos de Ghosts and Goblins e Ghosts and Ghosts para criar uma experiência totalmente nova. De ouvido e publicado pela Capcom, Resurrection mantém a mesma julgabilidade punitiva que os fãs tanto esperam. Há muito tempo atrás, o cavaleiro Arthur e a princesa encontravam-se felizes em pleno sol do dia. Mas de repente, a cidade começou a arder em chamas e uma nuvem de escuridão surgiu sobre o palácio. Esta sombra estendeu-se até à divina árvore Umbral, cuja vida foi removida por poderes maldosos. Com o caos estabelecido, o Senhor Demónio apanha Arthur desprevenido e rapta a princesa. Arthur veste apressadamente a sua armadura e vai salvar a sua bela donzela partindo em direção ao reino do demónio. Como os seus antecessores, Ghosts and Goblins Resurrection possui controles simples. Utiliza-os ao teu favor enquanto lutas para abrir caminho através de estágios desafiantes repletos de inimigos. Ghosts and Goblins é bem difícil. A morte é inevitável e pode tornar-se constante, mas a cada tentativa irás melhorar. Aprende mais sobre os teus inimigos e desenvolve estratégias. Depois da tua primeira jogada, todos os estágios concluídos assumirão uma forma completamente diferente nas jogadas seguintes. Chama-as os estágios de sombra. Obtém 8 tipos de armas, cada uma com as suas próprias características. Além disto, Arthur pode aprender magia e habilidades muito úteis para combate. Pela primeira vez, o jogo possui um modo co-op para 2 jogadores. Arthur pode ser ajudado por personagens de apoio, denominados os Três Reis Sábios. Enfrenta as provações do reino do demónio para recuperar a princesa. Ghosts and Goblins Resurrection foi lançado a 25 de Fevereiro em exclusivo para a Nintendo Switch. Depois de Hades ter deixado a sua marca no género roguelike, agora surge Curse of the Dead Gods. Um jogo de ação, sombrio, que foi desenvolvido pela Past Tech Games e publicado pela Focus Home Interactive. Ao procurares riquezas, vida eterna e o poder de um deus, acabas por ir parar a um templo obscuro. Um labirinto infinito de corredores sem fundo. Encontra relíquias como dão as tuas habilidades e coleciona armas como espadas, lanças e arcos. Vais ter um grande arsenal à tua disposição. Enfrenta hordas de monstros em trajetos escuros e cavernosos, repletos de armadilhas mortíferas e segredos. Tens estátuas que cospem fogo, explosivos, picos escondidos e entre outros. Salta para desviares destes obstáculos e utilizas a teu favor contra inimigos. À medida que avanças, vais tornar-te mais corrompido pelas forças da escuridão e vão ser várias as vezes que vais colapsar. Contudo, a morte não é o final. Erdo-te para voltar a lutar e vai mais além. Desafia divindades malignas e dezenas de inimigos que bloqueiam o teu caminho. Estes incluem poderosos campeões e bosses mortíferos. A luz e o fogo serão os teus melhores aliados para superar as ameaças escondidas nas trevas. Incendeia os teus inimigos para eles morrerem e explodirem tudo o que está ao seu redor. Maldições únicas influenciam as tuas tentativas e diferenciam cada ação. O dano que recebes é dividido entre a tua saúde e reserva dor. Ou seja, para ficares vivo, arriscas-te a ficar pobre. Desaparece vista ou esquivares-te ou camuflares-te na escuridão. Entra no Tempo Perdido. Este jogo roguelike se é no dia 23 de Fevereiro para a Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC e Steam. Apesar de ter o número 2 no título, Bravely Default 2 é o terceiro jogo da série Bravely, servindo como sequela para Bravely Default e Bravely Second End Layer. Desenvolvido pela Claytech Works e publicado pela Nintendo, Bravely Default 2 é um RPG que traz uma nova história e conjunto de personagens. Acompanha os quatro Heroes of Light numa missão cujo objetivo é devolver o equilíbrio ao mundo. Tens o protagonista, um jovem marinheiro chamado Seth, uma princesa refugiada chamada Gloria, o estudioso viajante Elvis e a mercenária Adele. Atravessa os Shing Reines de Excellent para tentarem recuperar os quatro cristais elementares. Personaliza as habilidades do teu grupo, utilizando os diversos hasteries coletados para alterar a ocupação das personagens. Cria uma equipa invencível e explora as paisagens eslumbrantes de Excellent. Isto enquanto interage com os seus habitantes e transformas o teu grupo em verdadeiros heróis. Enfrenta monstros no combate baseado em turnos e através do sistema clássico Brave Point. Constrói um balanço entre jogar pelo seguro e enverdar por uma estratégia mais arriscada. Combina os teus poderes para derrotar as forças do mal que roubaram os cristais e ameaçam destruir o reino. O mundo está em perigo devido a tempestades, a assumida das temperaturas e ao descontrolo da natureza. O roubo dos cristais elementares está a ameaçar toda a vida na terra e só estes quatro guerreiros são capazes de restaurar o equilíbrio. Enfrenta os portadores dos Hasterisks e obtém o poder dos misteriosos cristais. Bravely Default 2 foi lançado a 26 de Fevereiro e exclusivo para a Nintendo Switch. Persona 5 Strikers Persona 5 Strikers é um RPG de ação zero-vido pela Omega Force, juntamente com a P-Studio e publicado pela Atlas. Trata-se de uma crossover entre Dynasty Warriors e Persona 5 que decorre seis meses desde os eventos deste último título. Procurando um pouco descanso nas férias de verão, os Ladois Fantasmas começam a sua viagem. Entretanto, um detetive de Kyoto pede ajuda ao grupo para investigar uma série de casos estranhos. Acompanha Joker e os seus amigos enquanto eles se acabam com a corrupção nas cidades japonesas. Eles descobrem um outro reino onde pessoas inocentes estão a ser aprisionadas com os seus sonhos roubados e forçadas a ceder aos caprichos do seu governante. Strikers mistura combate a ação em tempo real com batalhas baseadas em túneis. Visita seis cidades diferentes no Japão e luta contra as sombras para descobrir a fonte da corrupção nas mesmorras do metaverso. Ganha vantagem sobre inimigos atacando as suas fraquezas elementais para realizar um golpe final. Joker é a personagem principal do jogo, conseguindo assumir várias pessoas que são obtidas através de quedas aleatórias ou derrotando mini-bosses. Existem os Request, uma nova forma de Sidequest e o sistema Band, onde aumentar o teu nível pode atribuir bônus aos jogadores. Forma um grupo de quatro membros, sendo que Joker é a única personagem que não pode ser removida como membro ativo. Os jogadores só podem controlar o Joker no mundo real, mas são capazes de controlar qualquer membro do grupo ao explorarem as mesmorras da história. Utiliza as habilidades específicas de cada personagem e convoca as suas personas. Cada personagem possui os seus próprios feitiços e magia para eliminar adversários. O jogo ficou disponível a 23 de Fevereiro mundialmente para a Playstation 4, Nintendo Switch e PC, tendo sido inicialmente lançado apenas no Japão em Fevereiro de 2020. Desenvolvido pelo Lucid Games e publicado pela Sony Interactive Entertainment, controla um dos 16 All-Stars, todos preparados para competir em nome do entretenimento e da demolição, com o objetivo de conquistar o campeonato da Federação Global Destruição. Utiliza as habilidades de cada All-Star para definir as tuas táticas e estilo de jogo. Explora a agilidade, velocidade ou a força para destruir e invadir rivais. Provoca caos suficiente para acumular energia e alimentar o teu veículo All-Stars, carregado de habilidades especiais. Se o teu carro for destruído, terás de navegar pela arena a pé ou desviar-te ataques para sobreviver. Este é o momento do jogo em que ficas mais protegido, mas cada All-Star possui habilidades únicas que podem alterar o rumo da batalha. Utiliza movimentos parkour para mudar de veículo ou saltar para cima de carros velozes e tentar capturá-los. No total, tens 28 veículos por onde escolher, sendo que cada participante possui acesso a veículos exclusivos. Cada competição possui objetivos e aulas específicos para serem atingidos. Compete num modo single player que surge acompanhado com narrativas para os All-Stars selecionáveis. Domina mais de 50 eventos e enfrenta rivais AI nas 5 arenas globais. Tens também a opção de participar em partidas online 16 jogadores com os teus amigos. Vive o fenómeno de All-Stars com resolução dinâmica 4K, com os tempos de carregamento quase instantâneos da PlayStation 5. Obtém o feedback único de cada veículo com os gatinhos adaptivos do comando DualSense. Sente o impacto dos encontrões graças ao feedback sensorial e imersivo e desfruta do merulho do estádio a 360 graus através da tecnologia Tempest 3D Audio Tech. Aperta o cinto e coloca-te a postes para uma arena repleta de ação. Destruction All-Stars foi lançado a 2 de Fevereiro em exclusivo para a PlayStation 5. Werewolf The Apocalypse Earthblood é um RPG de ação desenvolvido pela Cyanide e publicado pela Nacon. Pertence à série World of Darkness e é baseado no jogo tabuleiro Werewolf The Apocalypse. Joga com Kahl, um poderoso lobisomem que foi exilado da sua tribo após perder o controle da sua ira. Atravessa várias áreas do Noroeste americano e luta contra a Handrun, uma empresa petrolífera que provoca poluição em larga escala. Cada missão influencia o mundo do jogo. Desbloqueia missões secundárias e desafios na penumbra, um lugar entre o mundo físico e o espiritual. Domina as suas 3 formas. Transforma-te em humano, lobo ou lobisomem. A forma do lobo é utilizada para exploração, rastreamento, espionagem e furtividade. Enquanto que a forma humana é indicada para outro tipo de interações, como fazer uso de máquinas, conversar com pessoas e passar despercebido no meio destas. Por último, a forma do lobisomem é perfeita para o combate. Controla a raiva de Kahl, que pode aumentar, consoante ele se conhece mais sobre a corrupção e a ganância do ser humano. Se deixares a raiva descontrolar-se, o lobisomem entrará num estado frenético, transformando-se numa fera violenta e mais poderosa. Perante este estado, torna-se mais difícil analisar informações. Este não consegue extinguir um inimigo do inocente e vai chamar a atenção de adversários. A única maneira de sair deste estado é matar todos os que o rodeiam, sendo estes inimigos ou não. Experiencia esta aventura única repleta de combate e elementos místicos. Este novo RPG se uniu no dia 4 de Fevereiro para a Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Little Nightmares 2 Little Nightmares 2 é a sequela direta para Little Nightmares, um jogo de ação, puzzle e plataforma que consegue ser super fofinho e ao mesmo tempo super assustador. Seu ouvido pela Tarsier Studios e publicado pela Bandai Namco, joga com um pequeno rapaz chamado Mono, que está preso num mundo obscuro de Pale City, uma cidade coberta por transmissões de uma torre longínqua. A protagonista do jogo anterior, Six, está de volta, mas desta vez com o seu próprio AI. Sobrevive aos horrores de Pale City com a ajuda de Six, tentando descobrir os segredos sombrios da cidade e a origem por trás das transmissões misteriosas. No entanto, o percurso não será simples. Juntos terão de desprevenciar todo o tipo de perigos provocados pelos habitantes grotescos deste mundo. Tal como o seu antecessor, Little Nightmares 2 é um jogo 2.5D que inclui exploração, semelhanças a um jogo de plataforma e puzzles que devem ser resolvidos para continuarmos o nosso percurso. A contrastar com o primeiro jogo, o protagonista não está totalmente indefeso. Mano possui a habilidade de apanhar ferramentas e utilizá-las para lutar contra inimigos mais pequenos. Porém, perante uma adversidade maior, ele e Six ficam vulneráveis, tendo-as que correr a manobras self e ao ambiente para se esconderem. Mano também poderá chamar Six e segurar a sua mão para garantir que nunca fiquem separados. Conseguirás ultrapassar todos estes pequenos pesadelos? Little Nightmares 2 foi lançado a 11 de Fevereiro para a Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Stadia. Versões para a Playstation 5 e Xbox Series X estão previstas para uma data mais tardia. E assim, encerramos mais uma edição dos Jogos do Mês. Destes títulos todos, qual foi o que te chamou mais a atenção? Deixa a tua resposta nos comentários. Se gostaste do vídeo, ficaríamos muito agradecidos se pudesses subscrever ao nosso canal, deixar um like ou partilhar o nosso vídeo com outras pataitos. Também não te esqueças, na descrição abaixo, podes ter acesso ao artigo completo dos Jogos do Mês, que inclui as menções honrosas. Vemos em breve, pataitos!